O paulista não mudou. A campanha do ouro para a vitória reedita a proeza luxuosa dos nemrodes da mineração. Enquanto o paulista faz recuar a ferro e a fogo e cada vez mais afastar-se a força de bravuras épicas, as fronteiras do Brasil constitucionalista, como antigamente fez retrair-se o meridiano de tordecilhas, aqui, nas erras firmes da retaguarda, como aqueles caçadores do século XVII, outros paulistas, velhos, mulheres, crianças, carregam de ouro a arma certeira que vai alcançar no seu voo alto e claro a vitória de asas brancas. O paulista não mudou. Todo paulista sabe dizer como o chó. São Paulo me deu. São Paulo me tirou. Seja bendito o nome de São Paulo. Todo paulista sabe ser pobre como o chó, para com essa pobreza alcançar a riqueza maior, a riqueza melhor, a riqueza gloriosa, a riqueza suprema, a única riqueza que São Paulo quer, a vitória, a vitória, a vitória. Não é possível compreender 32 sem compreender 30, sem compreender como o país se organizava politicamente na chamada República Velha. A República Nova foi aquela que surgiu com o golpe militar de Getúlio Vargas. Ele tomou conta do governo e virou ditador absoluto. Após vencer a Revolução, lógico, ele começou a nomear interventores em todos os estados. Quer dizer, não eram governadores, eram interventores. Ou seja, era o Getúlio Vargas, através de um preposto seu, dominava o Estado. E todos os interventores nomeados para São Paulo não agradaram a população. Então a população estava terrivelmente descontente com isso. Você precisa considerar que Miguel Costa era um ícone na época. Depois da coluna de Miguel Costa, aquela situação de 1926, depois de 1930, ele apoiou Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas promoveu o general. E com o general, ele tinha todas as honras de ser um interventor aqui em São Paulo. Mas o Guai Monteiro achou de fazer uma coisa e nomeou um tenente pernambucano, João Alberto Lins de Barros, justamente para provocar o Miguel Costa. O Miguel Costa ficou quieto. Ele foi ser secretário de segurança pública. E o Miguel, esse tenente pernambucano, assumiu a interventoria de São Paulo. Imaginem um tenente pernambucano assumindo a interventoria de São Paulo. Não, não, não. Ele aguentou cinco meses, foi substituído por um juiz, um desembargador. E logo o desembargador também não durou muito tempo. Foi substituído por um coronel, Rabelo. E finalmente, no dia 7 de março de 1932, assumiu o Pedro Toledo. Tipo, o Pedro Toledo era um homem de 72 anos. Já era idoso para ele. São Paulo tinha mais ou menos um interventor, um por mês quase. Um absurdo, porque um estado como São Paulo, que sustentava o Brasil, como sustentador ainda, estava sendo maltratado, estava sendo pesado, estava sendo repudiado pelo Getúlio. Para nós entendermos bem por que a Revolução começou, é preciso que nós analisemos um pouco a situação no mundo naquele momento. Então, em 1929, todos nós sabemos que houve a quebra da Bolsa de Nova York. Houve um desequilíbrio no mundo inteiro por isso. E, por outro lado, a produção de café do Brasil estava muito alta. No mercado custava 200 mil réis a saca de 60 quilos. Em 1930, ela caiu para 21 mil réis a saca. Então, a perda de dinheiro era muito grande. Para compensar isso, para diminuir os estoques e, consequentemente, aumentar o valor do café, então começou, em 1931, a grande queima de café. E isso aí gerou um descontentamento muito grande nos produtores de café de São Paulo. Porque São Paulo tinha uma grande liberdade. Ele administrava os próprios negócios do café, que era, naquele momento, de longe, a grande riqueza brasileira. Então, isso tudo gerou em São Paulo uma conspiração. Então, os descontentes daqui, descontentes dali, e começaram a se reunir e a conspirar. E lutaram pela Constituição, pela reconstitucionalização do país, que era o que São Paulo queria. Mas não era só São Paulo. Você vê esse movimento lá no Pará. Outro movimento que você teve importante foi no Rio Grande do Sul. Bahia. Bahia você teve professores que foram presos, junto com alguns alunos, e só foram libertados depois que acabou a Revolução de 1932. e os professores contavam com a adesão do Rio Grande do Sul. Mas por que eles contavam com a adesão do Rio Grande do Sul? Porque houve uma conferência em Cachoeira do Sul e essa conferência reuniu todos os prefeitos do Rio Grande do Sul. E eles fizeram um documento dizendo que apoiando a realização de eleições para a eleição de uma Assembleia Constituinte. Então, de acordo com os ideais que São Paulo apresentava. Porque São Paulo queria, a rigor, derrubar o governo Getúlio Vargas para implantar uma Constituição. A Revolução de 1932 foi realmente articulada por esses políticos, sobretudo do PRP, que queriam reaver seus cargos e os privilégios que o Estado de São Paulo tinha antes de 1930. Com isso, São Paulo acabou enfrentando a Revolução de 1932 praticamente sozinha, apenas com pequenas exceções, com a Frente Única Gaúcha no sul do Brasil e o estado do Maracajú, no Mato Grosso. Mas, militarmente, acabou conseguindo milhares e milhares de voluntários que tinham um grande amor pela causa. Porém, com essa desvantagem de voluntários, considerável parte desse grupo de voluntários eram da Força Pública, que hoje nós chamamos de Polícia Militar. Mas, boa parte dos voluntários paulistas, eles eram jovens que tinham amor pela causa, mas que eles não tinham nenhum treinamento militar. E, considerando que todo o Estado de São Paulo foi cercado por tropas da União, então, a Revolução acabou... A Revolução acabou eclodindo no dia 9 de julho, mas, por questões de desvantagem de armamento, de voluntários e de recursos, a Revolução acabou sendo derrubada por volta de outubro, até então foi um período de cerca de três meses, né? A Revolução de São Paulo, é que se fala assim, olha, começou com uma Revolução e poderia se dizer que foi uma guerra. A Revolução de 1932 foi um movimento armado na qual pessoas que moravam aqui queriam algum tipo de mudança. Qual o grau de mudança? Isso variava de acordo com as ideias de cada grupo. A grosso modo, haviam três grupos agindo em 1932. os legalistas, aqueles que queriam que São Paulo continuasse como um Estado dentro do Brasil, que queriam derrubar Getúlio Vargas e sua ditadura, e que fosse adotada uma Constituição. Havia um segundo grupo, um grupo dos separatistas, menor, mas bastante atuante, e alguns separatistas, como, por exemplo, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, jornalistas, figuras políticas, prefeitos, defendiam abertamente que São Paulo deveria se separar do Brasil após a vitória em 1932 e se tornar um país independente. Havia ainda um terceiro grupo, que a gente chama de supremacistas. Esse grupo, capitaneado, entre outros, por Monteiro Lobato, queria que, quando São Paulo vencesse em 1932, houvesse um desarmamento de todos os outros Estados e que São Paulo concentrasse em si o poder militar e político na República. Ou seja, a ideia era fazer com que o Brasil se tornasse quase um protetorado paulista e seguisse a política que fosse decidida aqui em São Paulo. lá em Ribeirão, nesse tempo, começaram nas ruas para os estudantes fazerem comício. Então, todo dia tinha comício numa esquina ou na outra esquina. E justamente nesse tempo também o povo estava meio contra o Getúlio, porque ele era ditador. Nós éramos uma república de um momento para o outro. passou, era um absurdo, né? Foi assim que o povo ficou revoltado e estourou a Revolução no dia 9 de julho de 1932. Uma pergunta que me fazem, quando eu entrei como voluntária da Revolução, mas não entrei como voluntária, eu senti que eu tinha que ir fazer alguma coisa e não podia ficar em casa. Chegamos no sistema da república e já fui eu e assim mais. Mais uma vizinha, mais outras duas pessoas. Lá fomos para o cinema da república. Não tinha uma cadeira no cinema. Só mesa. Vizinha, 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 vizinha. Então, daqui a pouco as cadeiras chegam. Senta aí que vocês já vão começar a trabalhar. Então, sentamos e começamos a ver. Não demorou muitos dias que eles andam com as cadeiras, colocando cinco cadeiras em cada mesa e já cada um sentando. Então, já estava organizada. É, não sei como tudo isso fazia, pois que no primeiro dia da Revolução eu comecei a trabalhar com a função de minoridade. Não podia ser em chaneiro, não podia, não tinha nada de minoridade perto da luta. Então, é nosso serviço trabalhar pela coisinha os homens trabalham para encontrar a morte. Nós trabalhamos para conservar as ilhas. Vamos trabalhar na coisinha para evitar a morte. Fazendo pacotinhas para o primeiro curativo em caso de ferimento na troncheira. Então, nesse pacotinho de mais ou menos, um tamanho, menos que um palmo, ali tinha um pacotinho, um vidrinho de iodo, uma rodalinha de esparadrapo, um pedacinho, um pedaço de gase. e como precisava de auxiliares para como ficeboi, essas coisas, então, um professor chamado João Batista Aguiar, Ele formou um batalhão de escoteiro aqui em São Carlos. Era dez anos para cima, mas apareciam muitos, né? De cinco, de seis anos, sete anos, não fazia nada, só para estar ali junto, né? E nós, então, como já com dez anos, é um faceboi. Precisava de fazer serviço na estação a gente vinha passar um telegrama, essas coisas, a gente vinha direto. Quando não era no fórum, quando não era em posto de saúde, escorria tudo assim, escorria. Eu fui apontado, eu era escoteiro e o sargento me indicou eu para trabalhar junto com o pessoal da revolução, né? Então, eu fui pegar mantimento. Depois de pegar mantimento, eu pegava ovos também mantimento e levava lá. Depois de um certo tempo, eu virei carteiro, eu pegava correspondência que vinha dos soldados da revolução de 32 e ia entregar. Naquele tempo não tinha carteiro em São Carlos, era dois ou três só. meu marido se alistou e foi no combate também. No combate foi perto de Lindóia. Aí as moças começaram a ir trabalhar na casa dos soldados, aí eu também fui servir o lanche para os soldados o dia inteiro numa casa da praça. Eu fui porque eu me entusiasmei pelo todo mundo ia e eu também fui. Eu era estudante, estava preparado para isso, né? Conversei com meu pai, falei para ele que eu ia me apresentar no dia seguinte, ele falou, ele apoiou muito bem, meu filho, nós precisamos defender o nosso estado. E assim, eu me apresentei e ao mesmo tempo, naquele dia, no dia 20, no dia 9 de julho, eu encontrei uns amigos lá em Sertão do Tinho e conversando com eles, eles também tinham essa vontade. Falei, amanhã eu vou para a Revolução. Eu me apresentei. Aí eles se apresentaram também uns 20 companheiros, né? E no dia, então, no dia seguinte nós fomos, já tinha, a prefeitura já tinha previdenciado calçado, botinas, uniforme, né? Nós já saímos como soldados, por exemplo, e fomos de trem. Aí os meninos, à noite, passavam, davam a metadeira, e nós ainda não tínhamos, nós não tínhamos, né? Aí passados uns dias, chegaram duas ensalhadoras para nós, então foi distribuído. Então, passamos uma temporada assim, dando tiro à noite, assustando os meninos, os meninos também assustando a gente, né? Eu tinha um tio que foi convocado para a Revolução, então ele falou um colega dele, que era colega meu, colega, modo de dizer, conhecido, né? E sábado o trem passava para levar o pessoal para a Revolução. Eu escutei, eu escutei e conversei com dois colegas meus, falei, vamos, você topa, topa, vamos, então, eu tenho três. Ele chegou lá na estação, chegou o trem, as pessoas entraram e nós entramos também. Nós entramos, ficamos escondidos dentro do banheiro do trem. Quando chegou perto de Tirapina, um dos soldados, um dos combatentes, abriu a porta e viu nós três lá. Falei, para aí, para aí, para aí, que tem três crianças aqui. Quanto mais a gente trabalhava, quanto mais ajustado estava com o grupo, mais a gente era revolucionário, mais a gente sabia o que estava fazendo, o que queria, o que devia ser. Defendendo São Paulo e, por que não, o Brasil. Havia um pessoal que queria separação de São Paulo. Havia. Mas o número é irrisório, é uma coisa muito pequena mesmo. Então, eu acho que os 10% já seria um número muito alto para isso. Eram pessoas atuantes, eram algumas pessoas influentes, inclusive, na imprensa, e, mas efetivamente, o trabalho dele não foi muito grande. Falar que a Revolução de 32 foi apenas e tão somente constitucionalista, é tão falso, quanto dizer que ela foi apenas e tão somente separatista. Não foi. A Revolução de 32 foi multifacetária. As pessoas iam às ruas por motivos diferentes. O elemento em comum, aquele amálgama que juntava todo, toda essa revolta, era justamente a vontade de querer ver alguma mudança efetiva. Como estava com Getúlio, com São Paulo humilhado, tendo sido bombardeado em anos anteriores pelo governo federal, não podia mais acontecer. 30% era francamente separatista. E 30% era abertamente supremacista. Então, ele emitiu um cartão de propaganda do MMDC que tem o desenho dele, ele tem à esquerda uma senhora, à direita uma outra. Uma com o brasão de São Paulo, a da direita, a da esquerda de quem vê ou à direita do cartão, a figura da república. e escrito embaixo Pro Brasília Fiat Eximia, que é o dístico que depois ficou símbolo de São Paulo. Quer dizer, traduzindo livremente, seria para o Brasil se façam as melhores coisas. Em plena revolução, ainda se manteve esse dístico. Quer dizer, não havia intenção nenhuma separatista de São Paulo para ter um lema desse. Mas essa situação separatista, ela vem do século XIX, onde até existia um jornalzinho ou separatista. Mas há coisas assim de intelectuais, né? E muitos intelectuais participaram da revolução e tinham essa ideia. Eles fizeram até uma bandeira que só tinha o mapa de São Paulo. Não é a bandeira tradicional nossa, que também é da revolução, onde tem o mapa do Brasil. O que unia as pessoas nas manifestações era a bandeira de São Paulo. Uma coisa que eu acho curiosa é a ausência da bandeira do Brasil em diversas manifestações de 1932. Se a guerra foi feita apenas e tão somente pelo Brasil, por que havia tantas bandeiras paulistas e tão poucas no Brasil? A verdade é que havia um sentimento nativista aqui em São Paulo muito forte que já tinha começado do início do século XX e tinha ganhando corpo cada vez mais. Esse movimento popular prezava os bandeirantes, prezava a herança histórica paulista, diferenciando-a do resto do Brasil e colocando São Paulo como que a gerar um novo tipo de nacionalidade. sempre houve movimentos separatistas em São Paulo. Algumas vozes separatistas vêm do século XVII como Amador Bueno. Depois no século XIX também houve forte movimento na década de 1870. Mas na Revolução de 1932 isso era uma coisa muito isolada. O que eles queriam mesmo era reaver os privilégios no nível individual de políticos e no nível político estadual do Estado de São Paulo. É muito comum você encontrar pessoas que têm essa ideia na cabeça às vezes pelo senso comum às vezes por ideias que foram passadas geração em geração e também até por questões dependendo do ponto de vista. Você tem a ideia dos historiadores paulistas você tem o ponto de vista dos historiadores fora do Estado de São Paulo mas o que é amplamente divulgado e difundido no meio acadêmico em geral é a questão é que havia sim um grupo separatista dentro do do grupo paulista porém não foi um conceito defendido por todo o grupo. não teve uma guerra separatista efetivamente separatista em 32 porque não houve tempo a guerra acabou em menos de 3 meses e meio tivesse a guerra durado talvez 6 meses um ano e nós veríamos sim germinar um movimento separatista genuíno é a moção da glória que parte para a conquista da lei em nome da lei com um só lema constituição Ibrahim Nobre era um grande orador era promotor público um grande orador ele levava a massa para onde ele queria tá então ele num discurso aquele discurso feito diante do 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 QG da segunda região militar no dia 22 de maio de 1932 ele disse essa frase acoimam-nos de separatista mentira a ditadura que procura separar-nos do Brasil numa odiosa exceção foi Getúlio Vargas que para se opor para justificar porque ele foi contra o estado de São Paulo numa guerra que foi o estado de São Paulo que provocou que disse que era um movimento separatista isso isso ficou tão tão arraigado no pessoal que vivia nessa época que no nordeste se mobilizaram muitos batalhões para combater São Paulo e uma das ideias é essa ele quer se separar porque o Gói Monteiro jogou um monte de panfletos com os vermelhinhos dos aviões da revolução ele jogou isso em todos os outros estados quer dizer o estado que já não gostava de São Paulo pega um panfleto e diz que São Paulo quer se separar do Brasil o que você acha? é uma difamação houve um combate com o batalhão perto de Lindóia com a tropa de Baiana veio da Bahia e lutou com os soldados da Constituição e depois eles entraram aqui na cidade os baianos mas não na tropa não houve movimento de voluntários em trincheira nem nada a favor de separatismo isso é balela é uma lenda urbana a revolução tinha a ideia de separar São Paulo do reto nunca 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 eu não acredito eu não acredito não pelo bem do Brasil do Brasil causa justa causa justa mesmo valeu a pena ninguém falou em separar foi o que estão faltes longe de suas responsabilidades nação e no pensamento brasileiro não para separar-se e sim para reavilar todo o organismo nacional obra paulista certamente mas profundamente brasileira não não é é é é é é é A CIDADE NO BRASIL